Agora vamos para um assunto que está movimentando o setor policial aqui em Mossoró, que é a crise na área da segurança pública, que desencadeou a partir da polícia civil que reivindica a manutenção do ADTS. Agora a polícia militar está tendo um trabalho aí para conduzir os presos. Quando a plantão aqui em Mossoró está fechada, você tem que se deslocar até Caicó. Entendo o que está acontecendo nessa entrevista com o Coronel Costa, comandante regional. Nossa equipe veio até o 2º Batalhão de Polícia conversar com o Coronel Costa. Ele comenta a crise na polícia civil que está ocasionando a polícia militar se deslocar a outras cidades próximas para registrar prisões em flagrante e também alguns casos de mandado de prisão em aberto que a polícia civil acaba cumprindo. Uma crise desencadeada na polícia civil que tem afetado outros setores da segurança pública aqui em Mossoró e no Rio Grande do Norte. Nós tivemos uma situação no sábado, onde nós tivemos a ausência da polícia civil no plantão aqui da cidade de Mossoró e em algumas regionais onde existe plantão. Então nós tivemos essa dificuldade porque os flagrantes que foram feitos, nós não tínhamos quem recebesse o flagrante nas delegacias. Nós tivemos um plantão em Caicó, mas também o delegado se recusou a receber os flagrantes aqui da cidade de Mossoró. Nós tivemos pelo menos dois flagrantes aqui, um de roubo e um de porte ilegal de armas. Nós tivemos um acidente de trânsito com vítima fatal. Nós tivemos uma apropriação indébita e um preso, que era uma ocorrência de desordem. Nós conseguimos detectar que a pessoa que estava praticando a desordem, ele tinha um mandado de prisão em aberto, que era de São Paulo. Então nós tivemos que mandar essa pessoa a Caicó, onde foram feitos os encaminhamentos para o ITEP. Depois nós trouxemos aqui para o ITEP, onde foram feitos todos os exames e conduzimos ao presídio. Alguns presos em flagrantes precisaram ser liberados através de um TCO. Após ser feito o TCO, porque na verdade dois casos eram flagrantes de delito, mas nós fizemos o TCO, pela ausência da Polícia Civil para fazer o flagrante de delito. Então nós resolvemos fazer um TCO. E diante do procedimento que não era o correto, na verdade era uma autuação em flagrante de delito, e nós fizemos o TCO, a juíza resolveu liberar dois indivíduos que tinham sido presos por porte ilegal de arma e um que tinha praticado um roubo pela manhã. Então a própria juíza, na sua decisão, mandou liberar, porque o procedimento não haveria sido o correto. O comandante comenta que caso a crise persista, alguns casos vão ter que ser encaminhados até Natal, quase 300 quilômetros de distância da cidade de Mossoró. Se caso não houver os plantões aqui em Mossoró, ou não houver no interior, em cidades mais próximas, a tendência é que a gente encaminhe para Natal.